Você sabia que você pode estar fechando um portal energético para a prosperidade entrar e fluir na sua vida? Sobre isso que eu quero te explicar no vídeo de hoje. Eu sou a Reva Ornari, formadora exclusiva do Método Luiz e Rei aqui no Brasil. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que a gente faz e que fecha uma porta energética para a prosperidade. Então, vira e mexe, algumas pessoas falam assim, Ei, eu estou fazendo as afirmações para a prosperidade financeira e eu não estou vendo as coisas mudarem ou melhorarem na minha vida. Isso já aconteceu com você? Bom, é claro que se você está trabalhando com as afirmações e elas não estão funcionando, é preciso avaliar se você está fazendo as afirmações da forma correta e se você não está jogando nenhuma erva daninha, como eu gosto de dizer, no jardim fértil do seu subconsciente que paralisa todo o processo da manifestação. Mas, se você falar sobre tudo isso aqui, nesse vídeo de hoje, isso aqui viraria uma videoaula de pelo menos uma hora, uma hora e meia. Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre algo que bloqueia energeticamente. Às vezes a prosperidade, ela cai no nosso colo e a gente acaba recusando de forma inconsciente, fechando o portal mesmo. E depois a gente acha que a gente não está prosperando e isso vai confirmando a nossa crença. E isso tem um nome e se chama merecimento. Por isso que na metodologia da Louise Hay, a gente não trabalha jamais a reprogramação de crenças descolada do auto-amor. Sabe por quê? Porque se eu não acredito que eu mereço receber as coisas boas da vida, por mais que eu faça as afirmações de forma certinha, o sentimento de não merecimento, ele é muito forte. E ele, obviamente, cancela a afirmação. Porque, lembre-se, o universo não entende palavras, ele só entende a sua vibração. Ele vai, entre aspas, ler a sua vibração do não merecimento e vai responder a isso, ao invés de responder a sua afirmação. Então, um ponto super importante da gente entender é que todos nós, e esse é um dos princípios da metodologia da Louise Hay, é que todos nós somos merecedores de amor simplesmente porque estamos aqui respirando, simplesmente por existirmos. Quando nós chegamos a essa existência, nós éramos bebezinhos, e os bebês sabem disso, ou seja, nós soubermos também um dia que nós somos perfeitos simplesmente por existirmos do jeitinho que a gente é e que a gente merece receber tudo de bom. Não o mínimo necessário, mas tudo de bom, simplesmente porque a gente existe. A gente não precisa nada, não precisa ser alguém, não precisa atingir um determinado objetivo, ou uma determinada expectativa, ou uma meta para merecer as coisas boas da vida. Mas o que aconteceu lá atrás, na nossa primeira infância, isso aqui é super importante o que vocês entendam. Adultos que estavam à nossa volta, não só o nosso pai e a nossa mãe, mas outros familiares que participaram muito do nosso crescimento, professores, uma instituição religiosa que eu tenha participado, enfim. Nós recebemos muitas informações, estímulos, que nos fizeram acreditar que nós não éramos bons o suficiente para merecer tudo de mais maravilhoso que a vida tem a nos oferecer. Então, por exemplo, começam as comparações, a gente entra na escola ali pequenininho e já começa, olha aqui, o amiguinho tirou 10, olha que bacana, você foi 8, 7, não está tão bom o suficiente, ele merece 5 estrelas, você não. Eu estou trazendo um exemplo, não aparentemente bobinho, mas que faz uma diferença brutal, brutal, gente, na nossa autoestima e no nosso senso de merecimento. Inclusive, a Louise reescreveu o famoso tratamento do merecimento, que é lindo. Eu vou gravar nesses próximos dias um vídeo só com o tratamento do merecimento para deixar aqui no canal para vocês, mas vocês encontram muito fácil ele no Google, de tão importante que é a gente trabalhar o nosso senso de merecimento. Então, se nesse momento você está trabalhando afirmações, visualizações, enfim, várias técnicas para aumentar a prosperidade financeira na sua vida, para nesse momento e acrescente afirmações que são muito chaves e que vão trabalhar o seu merecimento. E por mais que você esteja na dúvida, puxa, eu não tenho certeza se essa é uma questão minha ou não. Você não tem nada a perder em aumentar o seu senso de merecimento, você só tem a ganhar. Então, eu te sugiro que você pause rapidinho o vídeo, pegue papel e caneta e anote as afirmações que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo de hoje, que vão te ajudar muito, muito, muito a aumentar a sua prosperidade na sua vida só trabalhando com o auto-merecimento, com o senso de merecimento. Antes de eu começar, então, a falar as afirmações, só lembrando você que se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, aperta aqui embaixo em inscrever-se, se inscreva e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai lembrar você. Deixe o seu joinha se você gosta desse tema, para o YouTube entender que outras pessoas também precisam chegar aqui nesse vídeo. E, claro, compartilha esse vídeo com alguém que você sente no seu coração, que vai fazer uma diferença grande na vida dessa pessoa. Então, vamos às sugestões de afirmações. A primeira é... Eu agora escolho acreditar que eu mereço receber tudo de melhor que o universo tem a me oferecer. Eu agora escolho acreditar que eu mereço receber tudo de melhor que o universo tem a me oferecer. A segunda é... Eu me abro para receber tudo aquilo que é meu por direito divino. E se você puder fazer essa afirmação com os braços abertos, a Louise, ela enfatizava muito a questão da nossa linguagem corporal e como faz diferença para o universo ler a nossa abertura de estar assim, ó, com o peito e os braços abertos. Então, experimenta fazer todas essas afirmações aqui com os braços abertos e você vai ver a diferença. Então, repetindo... Eu me abro para receber tudo aquilo que é meu por direito divino. Terceira afirmação... Eu me amo, portanto, eu sei que eu mereço receber toda a abundância da vida. E a última afirmação que eu quero deixar aqui para você é... Eu aceito essa vida abundante com alegria, prazer e gratidão. É claro que você também pode formular suas próprias afirmações de merecimento. Lembrando que a afirmação que mais funciona é aquela que mais faz o quentinho no seu coração porque o que cria é o seu coração, é o seu sentimento e não palavras que você fica repetindo de forma robótica. E faça essa reflexão. Então, vamos fazer um combinado. Terminando o vídeo aqui, antes de você continuar navegando aqui pelo YouTube para um pouquinho, vai até o banheiro que você costuma fazer xixi se você tiver vontade de fazer xixi, aproveita e já faz. Olha para o espelho, olha nos seus olhos, no fundo dos seus olhos e diz para você mesmo Você merece receber tudo de lindo que a vida tem para te entregar simplesmente porque você existe. Você merece ser feliz e próspera ou próspero simplesmente porque você existe. Olhando nos seus olhos no espelho. Faça isso agora. Veja qual vai ser a sensação que vai vir aqui. Para algumas pessoas é maravilhosa. A sensação, para outras pessoas a sensação é um pouco desconfortável. Mas esse desconforto, ele passa com a prática. E aí você volta aqui e escreve nos comentários como foi fazer esse exercício. Eu vou adorar ler e saber que você colocou em prática e saber como você se sentiu. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. E lembre-se sempre, 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 o poder de mudar a sua vida está dentro de você.